Olá! Como vai? É o Emerson! Vem com outro vídeo de reação. E esta vez eu tenho um pedido aqui. Vou mostrar este aqui. Desculpe, eu não posso pronunciar o seu nome. O seu nome está em russo. E, infelizmente, eu não posso falar russo. Eu desejo que eu pudesse, mas eu não posso. Zuz, por favor, provoque a Polna Gagarna J10. Eu amo essa música. Essa é a música original de Lara Fabian. Eu amo a Lara Fabian. E eu acho que a minha última reação sobre Polna, eu mencionei que eu acho que a Lara Fabian e a Polna Gagarna têm uma voz similar. A voz similar, não uma voz igual. E eu vou reagir agora. Eu amo essa música e ela vai cantar uma música de Lara Fabian. Então, vamos reagir a ela. Muito obrigado por sua solicitação. Eu realmente aprecio isso. Vamos colocar meus headphones no! Ok! Essa música é tão bonita, tão bonita. Uau! Ela está olhando tão bonita. E sua francesa é incrível. E ela fala francês? Volte-me! Eu preciso assistir isso aqui de novo. Desculpe, eu tenho que fazer algumas paixas, porque, olhe aqui, aqui, esta coisa aqui, significa que este vídeo é de uma companhia que sempre me recebeu copyright, então espero que vocês entendam isso. Eu tenho que escolher sobre o meu corpo, esta é uma música bonita, e o que uma organização maravilhosa para esta música, maravilhosa! Estou tão bonita, olhe uma olhada, que bonita uma foto aqui, vamos voltar! Vocês sabem que jitem significa que eu te amo, não sei como dizer em russo, mas significa que eu te amo! Vamos voltar! Ela está olhando tão bonita nessa roupa rosa, maravilhosa, como sempre, roupa rosa! Uma vez! Uau! Sua francesa é incrível, eu não falo francesa, eu posso entender um pouco de francesa, mas eu posso te dizer, sua francesa é muito boa. Como você, como eu sei, como eu sei, que eu não sou mais, que eu tenho que voltar. Vou voltar. Uau! O que uma voz poderosa ela tem, eu acho que ela tem uma voz poderosa e um pouco poderosa do que Lara Fabian, mas Lara Fabian tem mais cores. Como um voo, como um se dá, como um an que eu não sou, não sou, não sou, não sou. Eu amo, eu amo, como um voo, como um an que eu não sou, não sou. Uau! 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 Oh meu Deus! Foi fantástico, fantástico, sem palavras. Sem palavras. Oh meu Deus! Oh, all those high notes, as I said before, I think their voices are similar. Lara Fabian and Polina have a voice, my hair is a mess. There's a difference, of course there's a difference. I really love Lara Fabian, I'm a huge fan of Lara Fabian. Lara Fabian has more color on her voice. She's one of the best of all time. And Polina has more powerful. She can reach maybe some high notes. A little bit higher than Lara, but I can't do this comparison. They both are so great and I'm crazy about Lara Fabian's voice. And as I said before, she's a great songwriter, a great singer and she can put such passion on her songs. I want to do these comparisons. I only think they are similar. Similar. They have similar voice. Can you explain me that? She speaks French so well. Does she speak French? I think French for you guys from Russian is easier to speak because maybe they are similar voices. Similar languages. I don't know. She did an amazing job speaking and singing in French. Amazing, amazing performance. She was looking so pretty on that red dress. Amazing, amazing. I hope I don't get blocked on this video because as I said before, that company with that symbol, I don't know what company was that. They always get me copyright. So I hope you guys understand the breaks. I really do. And thank you so much for the request. Thank you so much for stopping by and watching it. And I'll see you very soon. Bye.